Meu coração te bloqueou, tô offline pra você Me livrei desse amor, não vou mais sofrer Fiz um check-up e posso garantir que não existe mais vestígio de você Te tirei de vez da minha vida, dessa vez não vai ter recaída Quer saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Quer saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Zero, zero E pra cantar esse sucesso do meu parceiro Pedro Henrique Fiz um check-up e posso garantir que não existe mais vestígio de você Te tirei de vez da minha vida, dessa vez não vai ter recaída Quer saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Quero saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Zero, zero Zero porcento Valeu meu parceiro, ó que mais doce Obrigado meu parceiro Nadison Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto na sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ele segurando a chave e você Uma plaquinha escrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Como é que explica agora Fez a deixar de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo ia ser assim Sou parte da história do final feliz Amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Mais o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Mais o amor da sua vida Esse cara aí Essa é top de imagem Nessa foto na sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ele segurando a chave e você Uma plaquinha escrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Como é que explica agora Fez a deixar de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mais esse sorriso aí Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história do final feliz Mais o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Mais o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Mais o amor da sua vida Esse cara aí Hoje eu acordei Eita gente Essa é mais uma O Zé Vaqueiro original Viu? Essa é top Acervonews.net Virtualmente Já não existe em nós Pessoalmente A gente faz amor Embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece Quando tá em off Pra ficar comigo Larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela Peça queima o meu nome Mas adivinha aí Pessoalmente Pessoalmente A gente faz amor Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Igualmente 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 Oh pedrada E aí Tudo bem Tudo bem Onde ela dormiu ontem Quando quiser Quando quiser pode bater na porta E eu vou estar te esperando Sorrindo Pra gente se amar E aí E aí Tudo bem Fiz sua foto Fiz sua foto lá no Instagram Junto dele Eu curti Reagi Mas minha reação por dentro Foi diferente Confesso que não vou mais suportar Por isso que eu decidi bloquear Espero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Dói de ver os braços De outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é como a gente quer Mas eu sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar te esperando Sorrindo Dói de ver os braços De outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é como a gente quer Mas eu sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater na porta E eu vou estar te esperando Sorrindo Pra gente se amar Um erro prometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa Mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca Colocar uma boca na sua boca Dica de uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as perna Mas as perna é sua Você sempre é inocente E não tem como eu te dar uma coisa E não tem como eu te dar uma coisa E eu vou estar te esperando Acervo 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 Mas não tem como eu te dar uma coisa Mas não tem como eu te dar uma coisa Sentimento Sentimento Que nem sente Sempre erra como nunca E era só terminar Antes de me trair Era só terminar E eu deixar você ir Era só terminar Antes de me trair Era só terminar E eu deixar você ir Antes de me trair O desespero da carência Não dá pra saber Aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber Se é água pura ou se é veneno É que no fundo Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu já tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava o sentimento Surreal no beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dói saber que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só O desespero da carência Não dá pra saber Aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber Se é água pura ou se é veneno É que no fundo Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu já tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava o sentimento Surreal no beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dói saber que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Miragem E essa vai pra todas Renatinha Bora gente Bora que é mais uma de Rock Matos Mais uma Mais uma composição Viu gente Acinta-me Eu quero você pra ser só minha Não quero dividir você com mais ninguém Prometo te fazer muito feliz Aceita meu convite Vencer meu neném Eu quero você pra ser só minha Não quero dividir você com mais ninguém Não quero dividir você com mais ninguém Não quero dividir você com mais ninguém Prometo te fazer muito feliz Aceita meu convite Vencer meu neném Arruma suas malas que eu tô indo te buscar Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo aí não é o seu lugar Alô Renata Hoje eu te arranco daquele cabaré Vem ser só minha Quero casar contigo Vem ser minha mulher Alô Renata Hoje eu te arranco daquele cabaré Vem ser só minha Quero casar contigo Vem ser minha mulher Ô moda miserável Gente Esse é top demais Eu quero você pra ser só minha Não quero dividir você com mais ninguém Prometo te fazer muito feliz Aceita meu convite Vencer meu neném Arruma suas malas que eu tô indo te buscar Vem ser feliz comigo aí não é o seu lugar Alô Renata Hoje eu te arranco daquele cabaré Vem ser só minha Quero casar contigo Vem ser minha mulher Alô Renata Hoje eu te arranco daquele cabaré Vem ser só minha Vem ser minha mulher Quero casar contigo Vem ser minha mulher Acesse meu não é o seu lugar Acesse meu não é o seu lugar Refil atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só cenar de álcool que está de superar Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som no seu carro só toca indireto Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade nesse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante E o som do carro só toca indireto Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade nesse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então esquece antes Um localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra mostrar pro ex Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som no seu carro só toca indireto Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade nesse alto-falante Só sai saudade nesse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante E o som do carro só toca indireto Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade nesse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes Recém-largada é assim Tava muito bom pra ser verdade Passei muito tempo Sem me apegar Sempre de vaquejada Sempre de vaquejada em vaquejada Farrando e bebendo Sem me apaixonar Coração já mal acostumado Mas por um deslize Que ele se entregou Conheci uma bela morena E o coração vaqueiro Ela que interrogou E toda vaquejada Era só curtição Fui conhecido como rei da pegação Mas aquela morena Foi minha falta de sorte Num beijo gostoso Abraço apertado Eu caí no golpe Eu já tentei fugir Mas meu coração Ela que tem a senha É que o golpe tá aí E o vaqueiro caiu no golpe da morena Eu já tentei fugir Mas meu coração Ela que tem a senha É que o golpe tá aí É que o golpe tá aí E o vaqueiro caiu no golpe da morena E toda vaquejada Era só curtição Fui conhecido como rei da pegação Mas aquela morena Foi minha falta de sorte Num beijo Num beijo gostoso Abraço apertado Eu caí no golpe Eu já tentei fugir Mas meu coração Ela que tem a senha É que o golpe tá aí E o vaqueiro caiu no golpe da morena Eu já tentei fugir Eu já tentei fugir Mas meu coração Ela que tem a senha É que o golpe tá aí É que o golpe tá aí Eu já tentei fugir Eu já tentei fugir Vá de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais E agora chegou minha vez Me dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Eita, meu Deus do céu, que pedrada é essa? Vá de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais E agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Alô meu parceiro Eduardo Big Galera e Santa Bárbara Meu parceiro Carneiro, tamo junto Que moda é essa, viu? Vai Vá de uma vez, não volte, vai Vá de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais Não te quero mais E agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo Demais Porque te amo Demais Porque te amo Demais Toma essa pedrada, toma Toma Aorre-me os seus traduções Essa é top, meu querido Tamo junto, viu? Acervoios.net Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração engenho é o teu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Aquele abraço especial Meu parceiro Tênis da mídia Coração Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração 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 Engenho É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só a obsessão No fim que sofre o coração E perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim e vigiei sua vida Pra ver se tava bem Eu vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez E agora posso me declara o seu ex E as quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim e não tá doendo Passei no seu fim e vigiei sua vida Foi a primeira vez que eu vejo sua vida Foi a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci de vez E agora posso me declara o seu ex Te esqueci de vez E agora posso me declara o seu ex Música A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão Deixa o nosso lobo no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso lobo e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso lobo no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso lobo e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão Deixa o nosso lobo no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso lobo e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso lobo no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso lobo e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre O que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água no mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tão difícil de separar Ah, ah, ah E quando isso acontecer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água no mar Pode parecer mentira, mas não sinto nem saudade sua Você quem partiu fugiu da minha vida Tentei, fiz de tudo, mas foi você que quis assim E agora não tem mais volta, chegou ao fim Posso tá falando isso, mas nem sei Se a gente acabou pouco tempo, não faz mais de um mês Talvez Se bater saudades, não queira fingir Sua amiga contou o que separou de mim Rodou, não encontrou alguém igual a mim Queria te esquecer, mas já viram, tem jeito Seu beijo e amar, cê é bem mais que perfei Volta pra mim, vem me ver Oh meu bebê Posso tá falando isso, mas nem sei Se a gente acabou pouco tempo, não faz mais de um mês Talvez Talvez Se bater saudades, não queira fingir Sua amiga contou o que cê falou de mim Rodou, não encontrou alguém igual a mim Rodou, não encontrou alguém igual a mim Queria te esquecer, mas já viram, tem jeito Seu beijo e amar, cê é bem mais que perfei Volta pra mim, vem me ver Oh meu bebê Oh meu bebê Se bater saudades, não queira fingir Sua amiga contou o que cê falou de mim Rodou, não encontrou alguém igual a mim Queria te esquecer, mas já viram, tem jeito Seu beijo e amar, cê é bem mais que perfei Volta pra mim, vem me ver Oh meu bebê Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Obrigado.